A Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte por gripe aviária no mundo. Uma mulher de 56 anos de origem chinesa foi vítima do vírus, que circula desde 2002, mas até o momento não havia causado vítimas humanas. Diversas pesquisas apontam que há um aumento significativo das zoonoses, que são as doenças ou infecções transmitidas por animais aos humanos. Vareula do macaco, ebola, gripe aviária, zika vírus e possivelmente covid-19 são alguns exemplos de doenças transmitidas pelos animais. E nos últimos anos vem se multiplicando, possibilitando o aparecimento de novas pandemias. As zoonoses são doenças transmitidas por contato direto entre humanos e animais, por meio de alimentos ou por algum vetor, como insetos, aranhas ou ácaros. É importante saber da população de mosquitos que temos aqui, porque os mosquitos são vetores de diversas doenças, como a dengue, e com isso também temos mosquitos circulando, que podem ser ponte entre os animais silvestres e a população humana. Ao expandir sua presença no planeta, o ser humano contribui para mudanças no ecossistema. A intensificação da pecuária industrial aumenta o risco de propagação de patógenos entre animais. O comércio de animais silvestres é outro fator que aumenta a exposição humana aos micróbios que eles podem transportar. O desmatamento aumenta o risco de contato entre vida silvestre, animais domésticos e populações humanas. A mudança climática pode levar muitos animais a fugirem de seus ecossistemas para terras mais habitáveis, favorecendo o surgimento de novas doenças, potencialmente transmissíveis ao homem. A expansão das atividades humanas e o aumento das interações com a vida selvagem multiplicam o risco de que os vírus capazes de infectar humanos encontrem seu hospedeiro. Se existem vírus que também estão na natureza e na população humana, sabemos que nesses vírus temos que desenvolver estratégias de vigilância e prevenção, porque uma cepa um pouco mais virulenta pode se desenvolver e então ocorrer uma epidemia. Os morcegos, por exemplo, atuam como uma espécie de reservatório para muitos vírus que afetam o ser humano. Alguns são conhecidos há tempo, como a raiva, mas muitos apareceram nas últimas décadas, como o ebola ou o coronavírus. Outros mamíferos, como bovinos, suínos, cães, raposas, camelos e roedores, também podem ser hospedeiros intermediários. Devemos promover espaços de conscientização e formação, onde, por meio do diálogo, do ensino e da aprendizagem, possamos transformar as relações sociais que deram origem aos surtos epidêmicos e até mesmo pandemias que vivenciamos recentemente. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, 60% das doenças infecciosas humanas possuem este tipo de origem. O termo zoonose inclui uma ampla variedade de doenças que podem afetar o sistema digestivo, respiratório ou mesmo o sistema nervoso. A gravidade dessas doenças em humanos varia dependendo do patógeno ou da sensibilidade da pessoa infectada. Para poder prever futuras pandemias, se possível, que é o que acaba acontecendo conosco recentemente, com o conhecimento de quais vírus estão circulando, para que possamos dar um mapa de risco dessas áreas e colocar as luzes vermelhas onde deveriam estar. A estratégia de educação ambiental tem diferentes públicos-alvos, entre os quais são as comunidades locais e os povos indígenas. Devemos trabalhar com eles. É muito importante trabalhar de forma participativa. Por isso, oficinas de conscientização devem ser realizadas para identificar os problemas socioambientais.